E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Pim Pimenta aqui na área, mais uma vez, trazendo mais um vídeo aí de Heroes Involved. Vou só abaixar um pouquinho aqui, vou ficar surdo. É isso aí, vamos que vamos. Tem algumas novidades aí pra passar pros senhores. Bora que bora, começar minha partidinha aqui. Quem não sabe, tá rolando um evento de Natal aí, com os senhores e senhoras, né, que jogam um joguinho. Além do Jingle Bomb toda vez que você ganha um jogo, pela vez que você loga, tá ligado? Bem bacana. E com essas Jingle Bomb dá pra vocês trocarem skins da Santa Kabum, skin de Natal. Mano, tá show de bola. Também tiveram algumas mudanças que ocorreram no jogo. Foi adicionado um bate-papo pós-jogo. Adicionado conversão de joias, tá ligado? Dá pra vocês converter o atributo. Agora também dá pra você compartilhar os seus jogos. Tipo, acabou o jogo, ah, vou compartilhar lá no Facebook que eu tô vivendo o jogo. Tem esse botão aí também. Tá muito doido. Eu quero ver esse novo mapa aí. Parece que tiveram algumas mudanças de Natal, né? Provavelmente os Minions vão tá com toquinha e pá, da hora. Deixa eu jogar aqui com o boneco que o pai domina. E aí fudeu. Aí o pai não domina nada, né, na verdade. Tô jogando aqui pelo celular. Joginho da hora aí pra jogar pelo céu. Ah, eu vou jogar com... Vou rolar de Nelson aqui. Lembrando que também vai ter um acordo aí pra vocês economizarem 5 mil de ouro. No Vince, no Ares e no Lotus. Vem várias paradas, várias paradinhas aí. Vamos que vamos. O Buda é guerreiro de sum. Pra quem não sabe, também vai ter um descontão aí de 90% por apenas 7 dias. Tá show de bola. Espero que vocês gostem aí desse vídeo. Fazendo uma gameplay aí de um... Não é LOL, né, mano? Mas é quase um LOLzinho aí pra celular. Quando eu não tô no LOLzinho, tamo aqui vivendo o jogo. Aí, foi. Vai começar aqui a treta. Eu vou lá pra cima. Vamos ver o que nós vai fazer aqui no bagulho. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Ó os Minions. Os Minions já tão como? Com a toquinha de Natal aqui. Já tão prontos pra fazer as entregas aqui. Eu já tô colante aqui. Podia ter telado, mas eu não telei porque eu sou humilde. Lembrando aí que quem compartilhar as imagens aí no Natal, também ganha Jingle Bomb. Já mandei o primeiro pra festa do Japa. Sabe como é que é, né? 15 anos aí. Me ajuda aí, mano. Ih, meu parceiro aqui de lane não tá muito... Não é muito brother não, hein, mano. Só no Tereguê Johnson. Tei. Quero pegar minhas Jingle Bomb aí, mano. Pra dar aquela sustância, né, mano. É, o bagulho tá doido, né? O bagulho tá muito doido, o bagulho tá sinistro. Eu vou ter que solar aqui, mano. Fodeu, mano. Meu amigo. Aí eu tô numa situação... Pegar, rapaz. Chama no 3 barra 0. Tá de boa, mano. Tá bem. Tá 5x1. O time tá jogando bem. Vamos conseguir levar os 30 pontos aí pra casa. Lembrando também aí que vai ter uma skin nova aí da Santa Kabum de Vince. É uma pele de Natal limitada. Não vai ser vendido o ano todo. É só agora no Natal. Um 30% de desconto aí nos 7 primeiros dias. Vai, parceiro. Mata ele, parceiro. Aê, Wolf. Pô, meu parceiro me deixou ali na mão, mano. Eu acho que é ali no bot aí, mas... Eu vou pro bot. Eu quero ver o que tá acontecendo aqui. O cara me deu o KS. Bora mostrar pro que que a gente veio. Aí, tá chutado. Aí o cara trolou. Aí é a N.A. time, né? Ó no cashback aqui, ó. Your fort has been destroyed. Vou colar aqui no mid que a situação apertou um pouco. Sabe como é que é, né, guys? Aqui é Natal. Tá todo mundo querendo as Jingle Bomb. Mas nós não vai... Nós não vai deixar barato, não. Mas vai pra treta. Mas vai pra treta. Chama. Aí eu trolei hard. Esses caras aqui do mid, eu acho que os caras são Smurf. 100%. O sangue está morto. Nosso hero já foi morto. Nosso hero já foi morto. Quase que eu faço cagado. Mandando 4 barra 2. Tapa a base lá na humildade. Quero ficar fidando as pessoas assim, não. Tá difícil, guys. Tá difícil. Mas eu vou conseguir, eu vou conseguir minhas Jingle Bomb, minhas bomba de natal. Quero skin, né mano? Quero trocar nos prêmios da hora. Caralho, o cara brotou aqui na minha tela, mano. Do nada, tio. Vou dar um dano nessa torre aqui. Tá caindo, tá caindo. Aí o cara ficou, eu fiquei. Todo mundo ficou, ele foi e eu não fui. Ficou bem da hora, né mano? Esses minhas com a toquinha de natal. Show de bola. Estão comemorando mais o natal os minhas que eu. Cheguei. Chama. Tô ladinho, tô ladinho. Auto-ataque, QW. T, 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 T. Mata o cara, mata o cara. Aí, trolado. Coladinho. Tô jogando muito. Minha Jingle Bomb aí vai ser garantida aí. Vou trocar em prêmios. Aí! Corre, 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 corre. E ele virou. Sou brother, né? Eu vou junto com ele. Tio tá não, rapaziada. Tio tá não. Entramos na base. Estamos entrando. Vai cair tudo. Vai cair, não caiu. Vai cair, não caiu. Caiu. É incrível. Vou pra base. Enchei o tanque, né? Bora pra guerra. Tô bem enfidado. E é isso aí, né? Ganhei. Sem fazer nada. Olha só que maravilha. E agora vem a melhor parte do dia, né? Ganhei minha bomba natalina. Natalina, XD. Ganhei mais ouro aqui, ó. Mais gold. Show de bola. Tô com minha bomba natalina aqui, ó. Maravilha. Aí depois a gente vem na loja aqui, ó. Dá pra compartilhar a vitória. Aí você vai lá na loja e troca suas bombas natalina. É isso aí, guys. Eu vim aqui mesmo só mostrar uma gameplayzinha aí. Trazer um conteúdo novo pros senhores. Espero que os senhores gostem. E, mano, é isso aí. Vim falar também que o Heroes Involved tá tendo aí umas promoções aí de Natal bem bacanas. Uns eventos bacanas. Skin, campeão. E é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve. Se não gostou, fica ligado aí que vai vir mais vídeo de loja aí pro canal. Tamo junto do bagulho. E o meu cabelo tá lindo. Isso daí.